Samuca Gomes, Gabriel Sabadinho, TV Megazum. Agora é nóis. Quem é melhor, sexta ou sábado? Sabadinho. Essa se chama cópia dele, vai ser a música que eu vou lançar agora. Tá querendo uma cópia dele, mas eu sou melhor que ele, prefiro terminar assim. Vai rolar cachaça. Polêmica. Organizar direitinho, tamo junto e misturado. Deixa eu pegar as perguntinhas aqui pra não esquecer, né, pai? A mulher deu uma ajudada, né, pra poder fazer. Rapaz, você tá com uma mulher que é boa de mídia, hein? Você viu ali, cara? Na rádio, hein, mano? Na cidade, ela tem umas 10 minutos. Precisa de música, tocar lá. Já mandou já, ela tá rodando, né? Já, hein, toca lá e direto, velho. Eita, poxa. É parceria, não é tempo, cidade é... Você tá bebendo? Rapaz, eu não tô bebendo, não, mas vou ter que beber, né? Fala, galera do Megazum, beleza? Eu sou o Muca Gomes, aqui estou com ele, Gabriel Sabadinho, Tardezinha. É o terceiro Tardezinha que o Megazum realiza. É o segundo de 2019. E o primeiro foi com quem? Foi com vocês, né? Na época da dupla, o Lucas Mene e o Gabriel. A dupla mais gostosa é o Lucas Mene e o Gabriel. É Megazum quebrando tudo, o Lucas Mene e o Gabriel. Hoje vai rolar de tudo, vai rolar cachaça. Cachaça. Polêmica. Polêmica. Resenha, músicas novas, composições, muitos shows. Se tá solteiro, se tá casado, acompanha. Se liga no que vem por aí. Samuca Gomes, Gabriel Sabadinho, TV Megazum. Roda a vinheta, porque agora? Agora é nóis. Vamos juntar o entredom. A escova de pente, o meu gel e o seu batom. Vou te contar o meu desejo. Deixa eu ser o seu vizinho de travesseiro. Diretamente da Cautrin Hall, aqui em Nova Venecia. Agradecimento, nosso amigo Dudu que está ali atrás. Pega meu cinegrafista, pega aqui atrás, dá uma girada. Pega o nosso patrão aí, ó. Ele que é patrão, cara, gente boa. O cara, olha, vira pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Olha, só bebida boa aqui pra nós. Nós nem bebemos, mas estamos aqui para desfrutar dessa parada. Como é que tá a vida, velho? Tá aqui em Nova Venecia, passou em Goiânia. Graças a Deus a gente tá bem, né? Bem espiritualmente, bem coração. Estamos em casa, em família, em amigos. Então acho que isso é o mais importante na nossa vida, né? Nessa caminhada. Porque é muito bom. Você tá no sucesso, tá correndo, tá lutando. E quando você tem as pessoas que você ama do seu lado, isso não tem preço. Estamos aí, na luta. Eu amo a minha cidade, amo estar aqui. Roupinha só de grife. O que é isso, cara? Tá famosinho, vários seguidores no Instagram. Só tá ganhando roupa, ganhando óculos. E o Dente foi ganhar também, não? Não, o Dente não. O Dente... Tive que catar muita pimenta na roça pra pagar. Pimenteira ele também, vocês não sabem. Tem que trabalhar na roça, né? Latifundiário isso aí. Porra, quem dera eu. Tá solteiro? Tá casado? Por quê, velho? Rapaz, mulher não quer namorar cantor, não, moço. Ela já sabe, né, velho? Não acredita em nós, não. Tô ligado, porque quando você vai nas boates aí, quando come, né? Rapaz, não. Quem te disse isso, isso não é verídico. Isso é fake. Fake news? Fake news. Jamais. Eu tô em busca de uma pessoa boa. A gaia garantida. Sério, sério, de coração. Rapaz, como é que tá os shows aí, velho? Você tá... Esse ano de 2019, a gente tá com vários projetos, né? Eu lanço minha nova música, se chama Cópia dele. Cópia dele? Muito boa, daqui a pouco eu vou cantar um pedacinho pra vocês. Depois que você virou cantor solo, foi difícil mudar o nome pra Gabriel Sabadinho? Já sabia que era Gabriel Sabadinho? Ou você pensou, passou pela sua cabeça, colocar um outro nome diferente, inventar um nome bacana pra colocar? Não se passou outra coisa na cabeça, porque a gente é de interior, e nós sabemos que o sobrenome é uma coisa forte, né? Da nossa região. Então, aqui em Nova Inés, todo mundo me chama de Sabadinho. É mesmo, cara? Então eu peguei o nome, o sobrenome, e colei. O que é melhor? Sexta ou sábado? Sabadinho. Você falou que vai estar na Open House, como é que é? Como é que eu tô ligado que quando você vai lá de vez em quando, as linharenses colam em você. Conversa de bastidor, conversa de bastidor, como é que é? Conta como é que foi a última vez que você foi lá. Cara, foi bom, a galera animada, uma casa muito boa. Pode contar tudo, não? Não, não pode não, só não dá problema. Os contatinhos, como fica? O detalhe que você tentou fugir da boate, pode contar, não? Então, rapaz, a gente teve que sair pra um lugar mais ou menos escondido lá, porque... Porque tava difícil a saída. Deu pra quem quis, hein? Que isso? Quem dera eu. Tá bebendo? Mesmo? Tá voltando a beber? Você tinha que ter parado, tava não? Você tava só malhando? Sim, eu tinha, tinha dado uma focada. Mas você volta pra Nova Inés. Os amigos que eu tenho, do jeito que é, não tem jeito, tem que tomar uma de vez em quando. Tô na roça, continuo trabalhando, propriedade da nossa família, não pode parar, porque eu vivo da música. Mas a gente tem que ser real e sincero, porque hoje só de música, no nível que a gente tá começando, são apenas cinco meses de carreira solo, é muito difícil você se manter em tudo, porque... Fazer clipe, fazer música. Fazer música é muito alto, você trabalha com imagem, você sabe que o investimento em imagem é um investimento muito caro. Vou falar que o bigode aí tá fininho, porque não tem bigode, barba não teve não, né? Já tentei plantar, adubar, mas não vai, não sai não. Cabelinho na régua, é de verdade esse cabelo? É, pô, claro que é. E essas tatuagens aqui, velho? Fala pra nós. Você tem quantas tatuagens? Eu, ao todo, eu tenho quatro, né? Uma com o nome da ex? Uma com o antebraço, eita, repreendido. Tem nome da ex não, né? Não, tá repreendido. São quatro, né? O antebraço é praticamente fechado. O antebraço são três rosas, uma rosa aqui, uma saindo do microfone e uma aqui em cima. Uma rosa é minha avó, uma materna, uma é a paterna e essa rosa de cima é minha mãe. O piano é o instrumento que eu mais gosto, que eu toco, que é a coisa que eu mais amo de instrumento, um pouquinho. O piano só vai com o dom, a mulher não, né? Só com o dom, né? A mulher é difícil, difícil. Com o dom ou sem o dom? Tem que ser sem dó. O microfone é a minha carreira, que eu canto, e o relógio é o tempo de Deus da minha vida. E aqui tá no horário de seis horas, que foi a hora que eu nasci. Eu tenho uma na perna, cara. Pensa. Quando... Eu fiz essa tatuagem. Quando o quê? Doze anos. Você tá louco, velho. Escondido. Afimaria... Eu fiz ela na bunda, mas era pecado. Aí na bunda, você conseguiu tomar na bunda, né? Porque é uma parte de uma música evangélica, eu sou evangélico. Evangélico? Sou. Quando lutas vieram me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio a Deus. Só que aí eu tava... Glória a Deus. ...vergonha de fazer assim... Aí eu fiz. Escondido. Com doze anos de idade. Tô com vinte e um. Cheguei em casa, fui coçar a perna, minha mãe viu. O couro com o meu do mesmo jeito. Teve ver. Cara, é caro fazer tatuagem assim? Cara. Cara não é, né? Todo mundo tem seu valor. A mesma coisa você contratar meu show, contratar sua equipe. Mas assim, é um pouquinho puxado, é um pouquinho encarado, mas tem as parcerias naquilo. Eu mando até um abraço no meu tatuador. Marcelo Tatu, dê uma força aqui. E nós vamos fechar o braço. Deixa eu só ficar fortinho. Cara, vamos cantar esse negócio aqui? Os copos tá vazios, olha aqui, ó. Nosso negrafista. Vamos ter polêmica daqui a pouquinho. Vamos falar de muitas coisas. Vamos fazer uma música primeiro? Bora fazer uma música, vamos fazer uma música. Aqui nós vamos fazer uma música tomando, vamos lá. Você gostou da música de trabalho? Gostei, é a música de trabalho? Conquistou sua namorada. É o homem do vizinho de travesseiro. É o vizinho de travesseiro que você vai tocar agora? Vamos fazer assim o refrão. Vamos juntar o entretom. A escopar de dente o meu gel e o seu batom. Pode contar o meu desejo. Deixa eu ser o seu vizinho de travesseiro. Deixa eu ser o seu vizinho de travesseiro. Eu tô conquistando muita mulher com essa música. Deixa eu ser o seu vizinho de travesseiro. Que poesia, cara. Que poesia, né? Você fez mais quem essa música? Essa música a gente fez em quatro compositores na época de Goiânia. É uma música que eu tava com esse tema de vizinho de travesseiro. É quando o cara quer e não quer ao mesmo tempo. Mas ele quer. Ele decidiu chegar na mulher e falou. Já que tá ficando sério, deixa eu ser seu vizinho de travesseiro. Foi essa ideia. Só que pra mim não deu certo. Você tá namorando a mulher e fala assim. Deixa eu, quero ser seu vizinho de travesseiro. Você vai correr ou vai ficar? Falo na hora, eu quero. Ah, duvido. Falo, falo na hora. Quatro compositores fizeram essa música. Quatro compositores, parceiros lá de Goiânia. O Luquinhas na época fez junto com a gente, o Lucas Mene. O Stênio Rafael, que é uma dupla de amigos e eu. Você tá compondo muito ainda? Tô compondo muito, toda semana. Hoje, graças a Deus, eu e o Rubiano Rizzo, cantor aqui da região também, queria mandar um beijo pra ele. Uma empresa de composições. Vamos entrar, véi? Vamos pra cima, véi. Eu quero participar desse negócio. Montamos uma empresa e através disso a gente tá vendendo música, né? Estamos colocando música na galera. Inclusive, a gente colocou agora no Alemão do Forró junto com o Filipe Fantino. O DVD do Filipe Fantino vai ser a música de trabalho dos dois. Caraca, que massa. Então, assim, é uma coisa que devagar tá rompendo barreiras, de degrau em degrau. Então, só vocês dois na empresa? Só nós dois na empresa, mas a gente tem uns parceiros, né? Igual o João Pedro foi compor com a gente, o Éder de Oliveira lá em Colatino, o Gabriel Gava também. Então, a gente tá... Eu posso também, né? Posso entrar também, né? Vamos lá. Então, eu pergunto uma música com vocês. É, eu... É, eu... Vai, 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 você manda, você manda, você manda, vai, vai. Vai no sol, bota um solzinho. É, eu... É, eu... Vejando a minha boca que eu vou te levar pro céu. É, eu... É, eu... Falar no meu ouvido que o gostoso é o... Gabriel. Ah, o Gabriel, poxa, hein? Rapaz, então vamos tomar um negócio aqui? Vamos escolher um... Vamos escolher um trem aqui? O que é que você quer fazer? Vamos brincar de eu nunca. Bora, vamos lá, cara. Eu topo, e as perguntas? A gente inventa. Vamos inventar, então. Eu sei os podres seus, você sabe os podres meus. Vamos tentar, calma aí. Espera aí. Qual que você vai escolher aqui? Rapaz, vou tomar um uísque desse aqui, porque tá bonito. Vamos pegar o uísque, então. Vou pegar o uísque. Bota o uísque aqui. Eu já ou nunca valendo um shot aqui com o Gabriel Sabadinho. Se já, bebe. Se não já, não bebe. Responde bebendo ou responde falando? Responde bebendo. Isso. Depois que você querer comentar o caso, pode comentar. Pode se explicar, né? Pode se explicar. Tá bom, então. Então, primeira pergunta. Já peguei alguma faminha? Prefiro nem comentar. Tá no sal comigo, irmão. Já peguei uma entrevistada. Caralho. Cara, e não foi uma não só, não, viu? Já aconteceu, velho. De eu chegar na menina e falar assim, posso gravar uma cena beijando e tal, com a bala na sua boca e tira a bala? No show do Gabriel Gava. Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha. Passa aqui pra minha. Passa aqui, gatinha. No show do Gabriel Gava, é só pra pegar a bala na sua boca e eu tiro pra ele fazer um clipe. Pode ser? Ah, pode. Cheguei, tirei a bala, dei um beijão. Você aproveitou da situação, né? Aproveitei da situação, é claro. Falei, acabou a gravação. Falei, agora? Ah, vou levar pra casa. Ela falou, tudo ok? Beleza. Então tá bom, tchau. E foi embora. Ela foi profissional, cara. Profissional demais. Profissional demais. Já compôs depois de Fazer Amor. Que música que saiu depois dessa parada, hein? Rapaz, eu não vou lembrar a música. Agora, agora, agora. Você escreveu. Tem quantas músicas já no repertório do Gabriel? Ah, cara, de composição eu já passei das 100. Já, velho? É gostoso? Porque eu gosto, é um prazer, é uma coisa que, pra mim, se eu não fizer, tá faltando algo. Deixa eu pensar, você corta aí, deixa eu pensar. Me fala um trem aí, cara. Eu já... Não, essa de dormir mais que uma na cama, essa de dormir não. Pode ir? Pode ir, vai. Já que você falou em composição, cara, você já fez alguma música pra alguma ex? Ixi, nossa senhora, peraí. Cara, peraí. Isso que eu só falei de verdade, hein? Toda mulher que eu gostei, que eu fiz uma música, eu terminei com ela um mês depois. Se eu tô namorando, se eu estiver pegando alguma menina, se eu fizer alguma música, termina com ela. Termina. Termina, não sei. Então para de compor. Para de compor pra ela. Para de compor. Não compõe. Não compõe mais. Não compõe mais pra isso. Já quis pegar alguma repórter de algum programa de algum canal no YouTube que fala de humor? Não. Mentira. Sério mesmo, velho? Comenta, comenta. Não pode. Comenta. Não, não. Não, não. Não é o negócio do estrago, velho. Era brincadeira, foi. Era zoeira. Era porque algum colega seu pegou? É. Ih, malandro. Você já beijou alguma amiga que seu amigo queria? Você cafanhantou seu amigo? Pai, eu não quero ser amigo desse cara, não. Jamais, jamais seja amigo. Jamais seja amigo desse amor. Mas aconteceu porque ela não queria o cara de jeito nenhum. Não foi proposital. Não foi proposital, cara. Ah, entendi. Já beijou mais de uma mulher ao mesmo tempo? Não beijou porque a mata difícil. Isso foi em Goiânia ou foi aqui não? Foi lá, foi aqui, foi nos Estados Unidos. Você já dormiu na cama com mais de uma mulher? Ou homem, né? Porque... Não, não, não. Pra contar mentira, não. Esse aqui é parceiro, hein? Bebê. Quando eu não vou ver isso, ela vai ficar catinhada. Vai nada. É só você não fazer uma música pra ela. Tá tudo certo. Verdade. Bebo por tudo e bebo por nada. Bebo porque no fundo do copo vejo minha namorada. Porque se eu não beber, ela morre afogada. Você tá doido. Não, isso pediu uma moda. Vamos de música mais uma vez, Gabriel Saladinho. Qual que vai ser a parada? Essa se chama cópia dele, vai ser a música que eu vou lançar agora. Mais ou menos assim. Vai. Refrão. Tá querendo uma cópia dele, mas eu sou melhor que ele. Prefiro terminar assim. Papel de imitação de ex não foi feito pra mim. Tá querendo uma cópia dele, mas eu sou melhor que ele. Prefiro terminar assim. Papel de imitação de ex não foi feito pra mim. Você fez muita amizade lá em Goiânia com o artista. Como é que é? Você tem projetos futuros pra fazer parceria com esses artistas? Cara, é uma coisa assim, que é um sonho meu. Meu sonho é gravar meu DVD em Nova Venecia. E sabe aonde? Na Praça do Granito. E eu tenho fé em Deus que até em agosto eu realizei esse sonho. Tenho muitos parceiros. O Gabriel Gava é um bom pra mim. Um cara que... Isso, você tá sempre com o Gabriel Gava, né? Eu vi umas fotinhas lá. Eu sou fã desse cara desde quando ele tocava no Botequim, no Gordinho, no Guriri. No Lava Jato do Gordinho. Caramba, mano. Eu era moleque, eu tinha oito. Lá eu tive muita parceria, João Neto e Federico, Loubé, Kleber e Cauã. Tinha um dia... Precisar? Eu precisar, eu sei que eles não vão negar um favor de vir fazer uma participação. Fala com o Gabriel Gava pra mandar um alô pra nós aí, que nós estamos precisando. Gabriel, mandar um alô pro Megazone, viu? Queremos você aqui, hein? Na tardezinha, viu, Gabriel? Assunto delicado. Deixa eu chegar mais perto de você aqui, cara. Todo mundo quer saber, ninguém sabe por quê, o que aconteceu, o que aconteceu. Por que a dupla Lucas Mene e Gabriel acabou? É uma situação muito delicada, porque eu e o Lucas tivemos cinco anos, quase cinco anos de dupla. É a primeira vez que você tá falando sobre isso? Primeira vez e... Exclusivo. Exclusivo. Agora, Lucas, Gabriel vai falar da dupla. Eu nunca quis falar, porque tem muitas pessoas que não torcem pra gente vencer. Mas a maioria, sim, eu sei que torce pra gente conseguir. Só que eu penso que Deus sabe de todas as coisas. Então eu e o Lucas, eu só tenho que agradecer, irmão. Aquele cara, pra mim, foi um irmão. Continua sendo um cara que ficou praticamente cinco anos do meu lado. Tanto ele, quanto a família dele, o Márcio, a Goretti, queria mandar um beijo. Foi um pai e uma mãe pra mim. Então eu só tenho gratidão. Só que chegou um momento que eu e o Lucas, a gente decidiu, cada um seguiu um caminho diferente. Sim. Porque a gente tinha algumas diferenças e eu não vou negar. Eu não tava satisfeito por estar em Goiânia, longe da minha família. Ele queria permanecer lá. Então a gente falou, mano, vamos fazer o seguinte, você tem seu sonho, eu tenho meu sonho. Não vamos parar com a música, não. Vamos cada um tentar de um jeito diferente? Vamos. E se um dia a gente ver que não dá certo, a gente volta. É isso que eu ia perguntar. Pode ser? As portas ficaram abertas. Podem ter uma futura parceria? Com toda certeza. Então a gente fechou uma coisa, mas deixou a porta aberta. Fechou um ciclo, recomeçou outro. Eu vou deixar a porta aberta. É só você chegar e entrar. Deixa a timidez na forma que não é lugar. Vou tirar a sua roupa só com o meu jeito de olhar. Vou te dar motivos e você vai querer, você vai querer ficar. Você vai querer ficar. Beijão, Lucas. Poxa, caramba. É assim. Vou marcar com o Lucas. Lucas está com nova dupla agora. Ah, tá. Lucas Mene e Fabrício. E Fabrício, Lucas Mene convidado aí com o Fabrício para fazer esse tardezinha com a gente. Foi difícil gravar aquele clipe lá do Vício em Travesseira Itaúna, velho? Rapaz, difícil foi a logística. Eu fiquei um mês para gravar aquele DVD. Caramba, mano. Aquele clipe, né? Porque chuva estava atrapalhando e eu precisava de um dia. Rapaz, eu saí de Nova Nessa, era três horas da manhã, amigão. Para chegar lá. Para chegar lá. E para pegar o nascer do sol. Foi difícil. E aguarde. Como é que vai ser o lançamento do próximo? Aguarde o lançamento do próximo. Você já pousou de avião? Vixe, nossa. Vai ser sim, é? Você já viu uma pista de helicóptero de avião? Um heliponto? Ou uma pista de decolagem? Caraca, vai ser sim, hein? Aguarde. Gabriel Sabadinho no tardezinha. Vamos acabar com música. Mas é só. Contato para a show, como é que faz? Só entrar em contato ou no nosso Instagram. Por favor, entra em contato lá, Gabriel Sabadinho Oficial. Ou no número 99606-3964. 027, na frente. 99606-3964. Instagram, arroba Gabriel Sabadinho Oficial. Quer seguir a Samuca Gomes? Arroba Samuca com K, Gomes com Z. Estourou. Segue, arroba TV Megazum. Operando na alta. Tamo junto. Agradecer ao Dudu Cezana aqui pelo espaço. Chega aqui, Dudu. Chega aqui, Dudu. Só para agradecer aqui, rapidão. Agradecimento especial pelo espaço aqui. Tamo junto. Quase toda sexta-feira estamos aqui. Tomamos seu uísque, né, velho? 50 reais o copo. Não, aí não vou deixar de agradecer, velho. Pô, eu tenho que fazer uma graça dessa aqui para vocês, né? Como é que vai ser o cronograma aqui da boate? 15 em 15 dias, toda sexta? Continua? Como é que funciona? Em 15 em 15. Gabrielzinho? Dia 12 de abril, comemorando meu aniversário aqui com vocês. E para acabar, a nossa tarefezinha, Gabriel Sabadinho. Toca de música aí. O que você escolhe para nós? Queria já deixar bem claro aqui, chamar tudo Nova Venece, toda a região. Dia 12 de abril, vou estar comemorando meu aniversário aqui na Cautrin Hall. Dudu, um beijo. Obrigado pela parceria. Vamos curtir? Megazum vai estar aqui comigo? Vamos que está, vamos colar. Vou comprar um bolinho para a gente... Chama. Ei, beleza, papai. Chama junto. Vamos engordar um pouquinho. Lógico. E vai ter umas participações fodas comigo. Eu vou ensaiar para cantar com você. Fechou. Vamos assim, ó. Vamos de música. Vamos juntar o eredon A escovar de dente o meu gel e o seu batom Vou te contar o meu desejo Deixa eu ser o seu vizinho de travesseiro Canta junto, vai. Vamos juntar o eredon A escovar de dente o meu gel e o seu batom Vou te contar o meu desejo Deixa eu ser o seu vizinho de travesseiro Você deixa? Ah, eu não. Próximo tardezinha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Próximo tardezinha com ele aqui, Júnior Camar, está operando na alta, está vendo? Próximo tardezinha. Operando. Você gosta? Demais. Isso aí. Valeu, galera, muito obrigado. Tchau, tamo junto. Óculos das lojas que nós só vamos falar se as lojas também patrocinar a gente também, viu? Ó, tem algumas parcerias que eu queria agradecer de coração aqui. A galera da Malharia Camp que disponibilizou aí os uniformes pra minha banda. Queria agradecer a Forcizo que me patrocina as minhas roupas, tênis, tudo do melhor aí.